E Deus te receba com a mesma alegria que você transmitia aqui na Terra, nos teus shows. O cantor Anderson Leonardo, integrante do Grupo Molejo, faleceu nesta sexta-feira aos 51 anos. A informação foi confirmada pela assessoria e pelo perfil oficial do Grupo de Pagode. Anderson travava uma batalha há um ano e meio contra um diagnóstico de câncer na região inguinal e estava hospitalizado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Colegas de carreira e artistas expressaram pesar pela morte do artista em suas redes sociais. E Deus te receba com a mesma alegria que você transmitia aqui na Terra, nos teus shows. Nós amamos muito, mas Deus te diz assim e assim tem que ser. A tristeza que não dá para medir, porque eu vou falar do Anderson, né? Primeiro, agradecer por tanta alegria que ele deixou para nós e esse legado imenso que ele deixa, um compositor, um grande pesquisador da música, um grande cara, um grande amigo. Não é fácil perder um amigo desse tamanho, a gente fica triste, mas de alguma forma que a família se sinta abraçada por todos nós e a gente vai levar a essência dele junto com a gente, onde quer que seja. Anderson, meu irmão, cachuleta, meu irmão, você vai morar para sempre no nosso coração. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.